Olá pessoal, tudo bem com vocês? Forte abraço a todos. Estamos chegando, iniciando pela TV Sul, mais uma edição do nosso TV Sul Esportes, notícias locais que rola pelo Brasil e pelo mundo afora. Você vai acompanhar com a gente hoje, 17 de agosto de 2021, terça-feira. Valendo dizer também que você pode acompanhar toda a programação da emissora TV Sul através das suas redes sociais. É só acessar as redes sociais, site da TV, tvsul.tv.br. Facebook, facebook.com.br tvsul. Youtube, youtube.com.br tvsul.educativa. Aplicativo TV Sul Guacho Pé. Vocês podem observar nossa produção colocando no rodapé da tela em todas as redes sociais da emissora TV Sul. Claro, acessando, estarão acompanhando a programação da emissora que está cada vez mais show de bola. Valendo dizer também que TV Sul sempre à frente com você. Bem, já iniciando com as notícias locais, como sempre, né? Aconteceu nesse final de semana que passou, nesse final de semana que passou lá no campo do Jardim Orminda, a avaliação do pessoal do Desportivo Brasil, lá de Porto Feliz, no interior de São Paulo. A diretoria do Jardim Orminda, né? Dando oportunidades a garotos de toda a região, né? E também aí foi simplesmente nota 10 toda a programação, toda a organização aí da diretoria do Jardim Orminda, que merece respeito, merece ser aplaudida de pé pelo que a gente viu, percebeu no fim de semana lá nesta avaliação, né? E o diretor esportivo do Jardim Orminda, o Zé Godói, pessoa respeitada no cenário esportivo de Gospé, né? Gospéano esteve por lá. Vejamos. Boa noite, João. É, você vê que a gente só é voluntário e a gente faz de coração. Estamos fazendo coisa que muitos que têm estrutura maior não faz. Mas o que incentiva a gente são as palavras bonitas que vocês falam aí, tanto pela rua quanto no microfone, tanto da Rádio Clube quanto na TV Sul. Que vocês estão no caminho certo, estão nas amissoras muito profissional, muito grande, show de bola. Tanto a Rádio Clube, Rafael Zayate, você que é essa equipe do programa esportivo, e a TV Sul também. Por isso que anima a gente, que faz nós fazer as coisas acontecer, é o incentivo vocês da imprensa. Sem vocês não somos nada. Parabéns, Rádio Clube, parabéns, TV Sul, ao comando seu, João, a toda a equipe, o Rafael, e a vocês que são os grandes profissionais, que são merecedores do que vocês estão fazendo. Obrigado e estamos juntos. Fiquem com Deus. É, está aí a palavra do diretor esportivo do Jardim Orminda, né? O Zé Godói, como nós falamos, pessoa que merece respeito no cenário, no futebol, no esporte, o Guaspeano, né? Esse é o áudio que ele mandou para a gente, após aí o dia da avaliação, né? Então a gente agradece mais uma vez o Zé Godói, pessoa muito firme no esporte, né? E também a nossa equipe de esporte da TV Sul, a equipe de esporte do TV Sul Esporte, também da Rádio Clube FM, do Panorama Esportivo, né? Nós temos o prazer imenso em divulgar, em falar, em anunciar tudo aí o que se refere a esporte local, independente, não é só futebol, tudo que você tiver de interessante no gênero esportivo, pode mandar para a gente. Nós temos o prazer imenso em estar anunciando, divulgando o trabalho de vocês. Então, mais uma vez, a gente agradece ao Godói, né? Pelas palavras, nosso empenho, nossa vontade de fazer aí as coisas crescerem, né? Então, parabéns ao Godói, né? E a gente agradece mais uma vez todas essas palavras que enriquecem e fazem ainda a gente crescer ainda mais no nosso trabalho como empresa esportiva, né? Então, a gente fica muito contente, muito feliz com as palavras de pessoas que vêm do Zé Godói, Milton Neves, da TV Bandeirantes, sempre manda para a gente mensagem também, falando do nosso programa, TV Sul Esporte. Nós ficamos muito contentes com essa afirmativa. Como eu disse, a gente cresce ainda mais, né? Porque a gente não sabe tudo não, gente. Tem pessoas que sobem em cima de um gilete, que é dar discurso. E nós damos, com a nossa simplicidade, a nossa humildade, né? Nós temos o prazer em falar do esporte local, do esporte do Brasil, do esporte mundial, né? Então, mais uma vez, obrigado ao Zé Godói. Falando ainda, gente, a respeito da captação que aconteceu nesse final de semana que passou, amanhã nós vamos ter aqui o Jairzinho, né? O Jairzinho está batendo bola conosco, fazendo um balanço, dando aí, fazendo um respaldo, né? Do que aconteceu no dia lá. As pessoas, os garotos que foram envolvidos, os garotos que passaram nos testes, que teve a aprovação do pessoal, dos profissionais do Desportivo Brasil de Porto Feliz, aí o seu observador, o Newton, né? Então, amanhã o Jairzinho trará todo aí o nome dos garotos que passaram. Os garotos aí, o Newton gostou de muitos garotos, de vários garotos, né? E o Jairzinho estará falando pra gente como será o futuro, é a próxima etapa. A primeira etapa foi cumprida. Agora tem as etapas futuras, as etapas pra frente, né? E o Jairzinho estará com a gente, com a gente, que é batendo bola, pra falar aí dessa situação da garotada. Beleza, gente? Bem, ainda continuando com o esporte local, vamos falando dos resultados dos jogos amistosos, né? E treinos que aconteceram no final de semana. O Recreio dos Bandeirantes bateu a equipe do Atlético União de Guaranesa por 3 a 2. Bom jogo aconteceu, né? O senhor Ismael mandou pra gente aí o placar 3 a 2 para o Recreio. O quadrangular lá de Guaranesa, o senhor Coelho também mandou pra gente aí os resultados do que aconteceu. O Guaranesa, o Cruzeiro, perdeu para o Jim Jones por 5 tentas a 0 no sábado, jogo realizado no campo do Guaranesa. No campo do Cruzeiro, o Guaranesa venceu o Paulo Esporte por 4 a 3. Detalhes aí do senhor Coelho lá, que representa o esporte lá em Guaranesa. Também lá no campo da Vila Campanha, a bola rolou, o seu treinamento já tradicional, treinamento costumeiro, né? Master Club da Vila Campanha. E a equipe verde venceu a equipe azul por 4 tentos a 1. Os gols da equipe verde, o Juninho estava aí numa manhã de gala, né? O Juninho fez 3 gols e o Zé Quirela, um grande abraço ao Zé Quirela, né? O Zé Quirela fez o quarto gol. É, descontando para o azul, o Pedro Borges. A gente agradece aí o Alexandre, presidente do Master Club da Vila Campanha, do PET, todos os integrantes, né? Que fazem parte desta agremiação. Foi bacana, show de bola o que aconteceu. Também o Planalto jogou em São José do Rio Parque com a equipe da Nestlé. E o Planalto foi derrotado por 3 tentos a 2. Mas foi um bom jogo de futebol, o Zé Roberto conversou conosco, né? E gostou aí do que viu e a boa apresentação do Planalto também. Bem, está aí no esporte local. Bem, vamos entrando agora no esporte brasileiro, né? Final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Encerrou-se ontem, né? Aí disputaram o título. Duas equipes cariocas. Final do Campeonato Brasileiro da Sub-17. Vasco da Gama e Flamengo chegaram à final. Merecidamente, pelo que mostraram, pelo que fizeram dentro de campo, dentro das quatro linhas. Foram dois jogos para a final. O primeiro jogo foi realizado em São Januário e o Vasco da Gama venceu por 3 tentos a 1. O Vasco estava jogado pelo simples impasse, né? No segundo jogo. E o jogo da volta, jogo decisivo, jogo que levantando taça-troféu, o Flamengo devolveu o placar até a mais, né? O Flamengo venceu o Vasco da Gama por 4 tentos a 1. Jogo que foi realizado no estádio Raulino de Oliveira, o estádio da Cidadania, lá em volta redonda. E o Flamengo venceu por 4 tentos a 1 no segundo jogo. E claro, o Flamengo é ensagrando-se campeão brasileiro Sub-17 da temporada. Vale dizer também que com o resultado, o Flamengo levantou a taça de campeão e é bicampeão em 2019, a equipe rubo-negra da Gaga, o Flamengo, também foi campeão, vencendo o Corinthians, a equipe paulista, na final. Então a garotada do Flamengo, a diretoria, né? Botando para quebrar, merecem os elogios. Renato Gaúcho, treinador da equipe principal do Flamengo, esteve presente, observando alguns nomes, alguns garotos, né? Que o Renato sempre gosta de trabalhar, gosta de também dar apoio, dar oportunidades, chances, principalmente para o garoto iniciante, para o garoto que vem lá da base. Então o Renato Gaúcho esteve presente ontem em volta redonda, analisando, observando aí essa final do Sub-17 brasileiro. E o Flamengo levantou o troféu aí, parabéns a toda a nação flamenguista, né? Por mais um título das categorias de base. Bem, agora sim, vamos saltando, falando do futebol das Minas Gerais, do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Aconteceu ontem o complemento da nona rodada. E ontem, jogando lá em Sete Lagos, o Democrata de Sete Lagos, venceu o Guarani de Divinópolis, o Bugni lá de Divinópolis, por um tento a zero. Jogando também em Governador Valadares, o estádio José Mamu de Abas, o Mamudão, o Democrata de Governador Valadares, venceu o Tupi de Juiz de Fora por três tentos a um, completando-se aí a nona rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Nós vamos passar todos os jogos da rodada. Betim, Futebol Clube 1, Vila Nova de Nova Lima também 1. União Luzense e Nacional de Mouraé ficaram no empate em 1 a 1. Tupi na base e a Imolés de Ubar também empataram em 0 a 0. O Ipatiga jogando em sua casa, lá no Ipatigão, no Vale do Aço, bateu a equipe do Serranense por três tentos a zero. E fechando ontem, os dois jogos de ontem, Democrata de Seto Lagoas 1, Guarani de Divinópolis 0. Democrata de Governador Valadares 3, Tupi de Juiz de Fora 1. E teve aí alteração na classificação após a nona rodada. Vale dizer, são jogos ainda da primeira fase. No total de 11 jogos na primeira fase, depois tem aí os jogos da outra fase, os classificados passam para a outra fase do Mineiro do Módulo 2. Está aí o Vila Nova liderando, melhor campanha. Vila Nova buscando retorno ao futebol mineiro, da Série A ao futebol mineiro, da divisão especial, ou seja, da primeira divisão. Vila Nova liderando, tem aí 18 pontos. Nacional de Mouraé tem 17. Tupi na base, tem 15. O quarto, o Democrata de Governador Valadares, também tem 15, com a vitória de ontem. Em quinto, vem o Betinho Futebol Clube com 14. Sexto, vem União Lusiense de Santa Luzia, tem 11. Na sétima posição vem o Tupi, o Galo Carijó, de Juiz de Fora, tem 11 também. Em oitavo, vem o Ipatiga, que vem crescendo na competição. Ipatiga começou ruim, começou a ir mal, perdendo jogos no início, né? E agora está reagindo aí a equipe lá do Vale do Aço, lá de Ipatiga, com 11 pontos. Na nona colocação, vem o Guarani, de Divinópolis, com 10 pontos. Em décimo, vem o Democrata de Sete Lagoas, também com 10 pontos. Em décimo primeiro, vem o Serranense, de Nova Serrana, com 7 pontos. Em décimo segundo, vem o Aimorés, de Ubar, aí com 5 pontos ganhos. Está aí, o Aimorés não vem fazendo uma... Está na última posição, não vem fazendo uma campanha muito, vamos dizer, uma decente, no Mineiro do Módulo 2, né? E da forma que está indo, o Aimorés de Ubar já está de olho na segunda divisão da próxima temporada. Tem que reagir nesses últimos jogos, já está chegando ao final da primeira fase, tem que reagir para tentar sair dessa situação, sair dessa nhaca, dessa tiriça, que tem a equipe lá do Aimorés de Ubar. Montou uma boa equipe, fez um bom time, mas não está dando resultado dentro das quatro linhas. Não está dando liga, porque a diretoria apoiou, contratou vários jogadores, né? Mas tem ainda oportunidade de reação e permanecer aí no Mineiro, módulo 2 da equipe lá da cidade de Ubar. Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltaremos com mais esporte para você. Continue conosco. Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. Espera. Quem disse que precisamos voltar ao normal? E se ao invés de voltar, a gente for para frente, pensar e agir diferente, estar juntos mesmo estando distantes, pensar menos no que está fechado e mais em manter nosso sorriso sempre aberto. Entender que um sorriso não precisa ser perfeito para transmitir amor de algum jeito. Porque sorrir nunca há de fazer mal. E se o novo normal for mais novo, e menos normal. Não se esqueça por um segundo que tudo pode ser melhor quando seu sorriso se abre para o mundo. Implar. De sorriso sempre aberto para o melhor. Plástico, vidro, papel, metal. Não jogue no lixo comum. Separe para o dia do caminhão da reciclagem. Não jogue no lixo comum. Separe para o dia do caminhão da reciclagem. Chegou a reciclagem em Guaxupé. Plástico, vidro, papel e metal. Agora tem dia e hora certa para descartar. Descubra quando a coleta seletiva passa na sua porta, hein? Chegou a reciclagem.org.br. Separe para o dia do caminhão da reciclagem. Estamos de volta pela TV Sul com o nosso TV Sul Esporte. Vamos agora, falando aí, saltando para o futebol campeonato brasileiro da Série B. Chegando a sua 19ª rodada. No total de 38 rodadas. Valeu dizer que hoje já começa a última rodada da primeira fase. Ou seja, a metade da competição se encerra hoje. Com 19 rodadas e 19 partidas. Depois, é claro, tem mais 19 partidas. 19 jogos para as equipes correrem atrás da sua pretensão. Vamos dizer, se aquelas quadros que têm o interesse em voltar para a Série A. Que estão lá na ponta de cima, no pelotão de cima. E aquelas quadros que estão lá embaixo, na zona de rebaixamento. Buscando alternativas. Buscando caminho. Buscando solução para tentar sair dessa situação incômoda. Evitando aí uma Série C. Então, é o momento das equipes começarem a reagirem no campeonato brasileiro da Série B. E hoje, acontece em vários jogos pelo Brasil afora. Às 19 horas, acontece no Estádio dos Aflitos, em Pernambuco. O Náutico joga com o Cruzeiro. Está aí o jogo que acontece no Estádio dos Aflitos. Também, 19 horas, no Estádio Batistão, lá em Aracaju. O Confiança recebe a equipe do Remo, lá no Belém, do Pará. 21h30, no Couto Pereira, lá em Curitiba. O Coxa Branca, no Curitiba, recebe a Negaveia, a Macaca Campineira, a Ponte Preta. Torcedores campineiros da Ponte Preta, da de Campinas. Muito eufóricos com o último jogo, que a Ponte Preta venceu por 4x2. O Confiança, né? Dando sequência, ainda hoje, 21h30, no Castelão, no Moralhão. Jogão de futebol da Série B. Sampaio Correia, aí do atacante Pimentinha, né? Ele apimenta as defesas adversárias. Com o Havaí, Havaí do Claudinei, de Oliveira, treinador, né? Que está fazendo um trabalho muito forte aí na equipe lá de Florianópolis. Na quarta-feira acontecem mais jogos. Nós estaremos trazendo aí os jogos na quarta-feira e também na quinta-feira. Só para comentar, hoje o Cruzeiro do Luxemburgo joga com o Náutico, lá no Recife. O Náutico começou em ascensão, o Náutico nas primeiras rodadas sempre liderava, sempre estava na ponta, na primeira posição. Vem caindo pelas tabelas, né? O Náutico aí perdeu quatro jogos seguidos. Treinador Hélio dos Anjos não está muito contente, muito satisfeito com o desempenho. Já está sendo questionado pela própria diretoria do Náutico, né? Então, o Náutico precisa, pega um Cruzeiro que está sob o comando do Luxemburgo. O Cruzeiro também está em ascensão. Um Cruzeiro com outra situação, outra forma, outra atitude de jogo, né? Aí o modelo do Luxemburgo trabalhar. E hoje o Cruzeiro joga fora de casa. O Náutico tentando reação. Perdeu quatro jogos seguidos. E o Cruzeiro buscando uma solução, buscando o caminho das vitórias sob o comando do Luxemburgo. Confiança joga em casa contra a equipe do Remo. Confiança aí está na zona de rebaixamento. É uma equipe aí, um time que não está produzindo o necessário, o que precisa, né? O Curitiba recebe a Ponte Preta. Curitiba que perdeu o último jogo. Perdeu aí, tomou uma tamancada de 3 a 0 do CSA. Joga em casa. Tem que voltar novamente às vitórias. E o Sampaio Corrêa, o Havaí, o Sampaio Corrêa, fazendo uma campanha muito boa, está no G4. O Havaí buscando vaga no G4. É um jogo que promete muito. Falando ainda em Série B, na quinta-feira, melhor dizendo, o Brusque joga com o Goiás. E falando em Brusque, nós temos aí a nossa produção. Tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B. O Edu, o Edu é atacante, o Edu Brusque, né? O Edu está na frente da artilharia. Até o presente momento, o Edu marcou nove gols, né? Está mandando o braço, é o atacante lá do Brusque, de Santa Catarina. Jogador de velocidade, muito técnico, né? O Edu vem mostrando todo o seu potencial de artilheiro da Série B. Não é fácil, gente, ser artilheiro de um campeonato brasileiro da Série B. Uma das competições, falando de Série B, mais difíceis que está acontecendo, né? Quatro ou cinco equipes, a nível de Série A, está disputando a Série B. Por isso que o Edu faz um trabalho gigantesco aí na artilharia, né? Estão na frente aí com nove gols. Claro, tem bola, tem potencial e vai fazer ainda mais gols pela equipe do Brusque, lá de Florianópolis. Bem, da Série B, vamos saltando agora para o Campeonato Brasileiro da Série A. Aconteceu ontem um jogo lá em Chapecó, lá em Santa Catarina. Chapecoense e América e Mineiro. Fechando-se aí a décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Portanto, Chapecoense 1, América e Mineiro também 1. É um resultado que não ficou agradável para as duas equipes. A Chapecoense ainda permanece na última colocação. E o América Mineiro Coelho das Minas Gerais ainda permanece também no chamado Z4, ou seja, na zona de rebaixamento. Esse empate não agradou nenhuma das duas equipes. Teve apenas mudança com o jogo de ontem, esse empate é em 1x1. O América está na décima, oitava posição ainda, apenas somando um ponto com 15 pontos. E a Chapecoense amargando a última posição, a lanterna da competição, com apenas 5 pontos ganhos. Vida difícil, situação complicada, delicada, da equipe lá de Santa Catarina, a Chapecoense. Da forma que está acontecendo, por essa atitude que está tendo a Chapecoense, o resultado ruim, a equipe da Chapecoense, depois que aconteceu aquela tragédia há anos passados com a Chapecoense, a Chapecoense não voltou a ser mais a mesma. problema dentro de campo, não consegue montar uma equipe boa, problema financeiro, problema fora de campo, né? Enfim, então a Chapecoense amarga hoje uma situação ridícula, né? Péssima, o campeonato brasileiro da Série A. É pena, né? Que tudo, conforme está caminhando, a Chapecoense é uma das sérias candidatas a voltar novamente para a Série B. É claro, precisa de reagir, mas correndo. Tem que reagir muito rápido essa equipe lá de Santa Catarina. Enquanto o América Mineiro, gente, o América Mineiro precisa também buscar o caminho, buscar o caminho novamente dos gols aí, da pontuação, sob o comando do Wagner Massini. Está sendo questionado, está sendo pressionado, os resultados não estão chegando, torcedores americanos cobrando, né? O desempenho que não é um dos melhores do América. Começou bem a competição, depois vem caindo, vem aí não somando pontos, né? E o América aí precisa também buscar aí arrumar um mecanismo para continuar a sua luta na Série A, mas com vitórias, que não está acontecendo. Bem, também a nossa produção está trazendo, vai colocar na tela para a gente, os artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série A. Até o presente momento nós temos três artilheiros com o mesmo número de gols. Nós temos aí o Bruno Henrique, jogador do Flamengo, voltou a jogar bem novamente, o atacante Bruno Henrique, jogador de virada, de velocidade, né? Com a chegada do Renato Gaúcho, o Bruno Henrique que estava embaixo, voltou novamente a fazer gols para o Flamengo. É um dos artilheiros com oito gols. Edenilson, meio campo do Internacional. Um futebol simples, um futebol arrojado, um futebol de vontade, né? Esse jogador aí, o Edenilson do Internacional, está sendo pretendido por algumas equipes europeias, né? Mas o Edenilson faz uma campanha brilhante no Internacional. Aquele coordenador, aquele que arruma, aquele que dá aí as regras do meio campo do Internacional. O arrumador do meio campo do Internacional. E tem mais, é posição difícil de jogar mais à frente, voltando para buscar o jogo também. E o Edenilson também é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série A, com oito gols. Gilberto, aí o Giba Gol, como é conhecido lá no futebol, né? Da Bahia, lá em Salvador. Atacante do Bahia, Gilberto também tem oito gols. É o artilheiro, é o matador da equipe lá de Salvador, o Gilberto. Portanto, estão aí os três artilheiros, com oito gols, né? Do Campeonato Brasileiro da Série A, até o presente momento. Bruno Henrique, do Flamengo. Edenilson, do Internacional. E o Gilberto, o Giba Gol, do Bahia. Os três é com o mesmo número de gols, ou seja, oito gols até o presente momento. Bem, tá aí. Vamos agora do futebol. Vamos saltando agora do brasileiro da Série A para a Copa Sul-Americana. A bola rola também hoje, com os chamados Jogos da Volta. E hoje acontece, logo mais, lá no estádio Nabi, a Bichedi, em Bragança Paulista, o jogo da Volta, envolvendo aí o Red Bull Bragantino e o Rosário Central da Argentina. Vale dizer que no jogo lida, o jogo que aconteceu lá na Argentina, o Bragantino foi lá e venceu pelo placar de 4x3. Portanto, o Bragantino colheu um bom resultado lá. E agora joga pelo empate na noite de hoje, diante do Rosário Central da Argentina. Será, com certeza, um grande jogo de futebol envolvendo o Bragantino e o Rosário Central, logo mais lá em Bragança Paulista. Amanhã acontecem mais jogos. Na quinta-feira, equipes brasileiras estarão jogando também, atuando amanhã. E nós traremos também os resultados, os jogos amanhã. Bem, vamos saltando agora para, da Sul-Americana, nós vamos pulando para Copa Libertadores da América. E hoje, gente, o bicho pega, nessa terça-feira, logo mais às 21h30, o bicho pega jogando em seu campo, lá no Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e o tricolor do Murubi. O bicho pega. Quem será que vai continuar? Quem será que vai seguir vivo na competição? Palmeiras e São Paulo. Vale dizer que no primeiro jogo houve um empate em 1x1. No jogo da volta agora, o Palmeiras joga um empate de 0x0 da Palmeiras. Um empate de 1x1, 2x2, de 1x1 dá pênalti, de 2x2 para cima da São Paulo. Portanto, o São Paulo precisa de um resultado, precisa vencer o Palmeiras. O Palmeiras, como nós falamos, 0x0, empate de 0x0, o Palmeiras passa. Nós temos aí o treinador do São Paulo, Hernan Crespo. Ele está muito motivado, muito animado com o tricolor do Murubi. Hoje tem aí praticamente a equipe completa diante do Palmeiras. Aí o treinador argentino, o Hernan Crespo. A gente tem certeza que será um grande jogo hoje. Está bem aí o treinador português, treinador palmeirense, o Abel Ferreira. Abel Ferreira aí também está muito animado, muito motivado com a sua equipe para esse jogão de bola hoje pela Libertadores da América, envolvendo a sua equipe, o Palmeiras contra o São Paulo, do Hernan Crespo. O Palmeiras está praticamente definido, a sua constituição para pegar o São Paulo, treinador Abel Ferreira. Ele deverá mandar a campo, Leverton na linha de zagueiros, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Renan. Meio campo, terá aí Danilo na pegada, Zé Rafael Veiga. Na frente, o trio de ataque do Palmeiras, Dudu, Breno Lopes, ou Luiz Adriano, é a dúvida dele, mas ele deverá iniciar com o Breno Lopes e o Rony, são a equipe do Palmeiras, que vai ser escalada pelo treinador Abel Ferreira. O São Paulo também, do Hernan Crespo, já está prontinho, com força máxima, com o melhor que tem. E aí